A série de hoje, do qual a gente vai falar, é uma série chamada Amigas para Sempre. Nome bonitinho, nome fofo. Quando eu vi o trailer desta série, eu achei que fosse ser uma coisa bem aquilo que a Netflix tem lançado, sabe? Amizade feminina, muitos problemas que elas precisam enfrentar, e é uma coisa muito específica para este público. Acontece que Amigas para Sempre sai deste tipo de produção, não é o tipo de série que é de nicho. Então, acredito que eu possa indicar esta série para homem, para mulher, para quem quiser. Então, se você está procurando uma série legal, uma série de drama com comédia para você assistir, você pode ficar aqui, que a gente vai falar sobre esta série, então, Amigas para Sempre. Se você quiser saber a nossa opinião sobre ela, eu já falei isso, mas fique aqui com a gente. Como sempre, né? Como a gente sempre faz aqui antes de começar os vídeos, queria pedir para você para se inscrever no canal, também queria pedir para clicar no sininho, para receber as notificações dos vídeos novos que a gente lança aqui toda semana. E, se não for incomodar, a gente também queria pedir para você, para você entrar nas nossas redes sociais e também seguir a gente lá. A gente está no Facebook, a gente está no Twitter e também está no Instagram. Esta série, em 10 episódios, acompanha a história de duas mulheres. A primeira delas é Tully Hart. Essa menina, com 14 anos de idade, ela era super popular na escola, todo mundo gostava dela. Acontece que ela tinha uma família desestruturada, ela tinha pai ausente, mãe ausente, ela tinha um monte de problemas que ninguém sabia. O pai, por exemplo, ela nunca conheceu. A mãe era viciada em drogas. Então, era um problema muito grande para ela lidar com tão pouca idade. Então, ela passava muito mais tempo com a avó dela. E, no fim das contas, ela acabou se mudando, ela foi para um outro bairro. E, quando ela chegou nesse outro bairro, ela se tornou amiga de uma outra menina chamada Kate. A Kate é tudo aquilo que se espera de uma amiga de verdade. Ela é compreensiva, ela é legal, ela é engraçada. Ela é, enfim, muito que ela era, né? Enfim, se você lembra do meme da Rita ali. Enfim, ela se tornou uma grande amiga para a Tully. E a gente, então, nesta série, vai acompanhando o desenvolvimento dessas duas meninas até elas se tornarem mulheres. A gente acompanha 30 anos da amizade dessas duas. E, no decorrer dos episódios, a gente vai vendo que as duas mantiveram esse laço muito forte, né? Durante todo o período de amizade. E as duas também se apoiaram muito, conforme os problemas da vida adulta foram aparecendo, né? A Kate, por exemplo, apesar de ser uma pessoa super legal, uma pessoa com quem todo mundo gostaria de conviver, ela tinha medos interiores, ela tinha baixa autoestima. E a Tully vai fazendo com que ela perca esses medos, perca esse problema de autoestima, porque é o papel do amigo. Essa série, ela se resume a isso. O que é um amigo de verdade? Até porque, por outro lado, a gente tem a Kate ajudando a Tully também, falando para ela e fazendo com que ela enxergue que a aparência não é tudo, e até aquelas lições, né, que a gente aprende quando a gente é jovem e adulto, né? Que você não pode ficar tão focado em aparência, a vida mais do que isso. Então, meio que abre os olhos dela para coisas não fúteis. Então, eu acredito, né, por conta dessa temática, que esta é uma série que fala sobre uma coisa que todo mundo quer, todo mundo almeja, que é a amizade verdadeira, e aquele tipo de amizade que não esconde as coisas de você. Quando precisa falar, fala mesmo e não tem conversa. É ser sincero. A sinceridade é que é importante numa relação, qualquer que seja. Seja de amizade, seja casamento, seja namoro, seja, enfim, qualquer coisa. Essa série, ela é estrelada por duas atrizes, naturalmente, né, mas ela é estrelada por duas atrizes, que no caso é a Sarah Schalk, e também pela Katherine Hagel, que você provavelmente conhece se você assistiu as primeiras temporadas de Grey's Anatomy. É aquela chata, né, tanto a personagem quanto a atriz são extremamente chatas, não é à toa que ela sumiu do showbiz durante muitos anos, porque ninguém conseguia trabalhar com ela. Isso é pelo menos o que corre, né, nos boatos que a gente lê e tal. Pelo menos foi essa a justificativa. Mas ela é uma boa atriz. Pena que o temperamento não ajuda muito. Mas isso na frente das câmeras, que é o que importa pra gente, que tá conversando aqui sobre essa série, isso não afeta, porque ela consegue passar o equilíbrio necessário, assim como a Sarah Schalk, conseguem, né, as duas passarem esse equilíbrio, em que uma completa a outra. E é isso que é legal de ver em séries como essa, é que você vê que a amizade, ela não é simplesmente aquela amizade de conveniência, né, tipo, nesta série a gente acompanha 30 anos de duas mulheres que realmente se gostam e que têm gostos distintos, mas que uma consegue complementar a outra. É uma amizade bonita, é uma amizade que inspira, inclusive, eu acho que esta série, ela precisa ser vista justamente por isso, porque as pessoas meio que perdem, principalmente nos tempos que a gente tá hoje, as pessoas perdem o conceito e a noção do que é amizade. Mistura-se muitas coisas, né? Então, acho que essa série também serve como um lembrete. Além de tudo, é uma série muito bonita de assistir, é uma série que ela tem aquela coisa muito solar, né, tipo, é uma série muito... não é colorida, mas ela é uma série muito clara, tão pastel, uma coisa... é uma coisa legal de assistir, é bonito aos olhos, né, bem feita a direção, a fotografia, a direção de arte, figurino também, e todas essas coisas são importantes de acompanhar, porque são três décadas diferentes que são mostradas nesta série, então condiz com cada uma das décadas que são mostradas no decorrer desses dez episódios. Então, no fim, tudo acaba se encaixando. Acontece que numa série de dez episódios, sempre tem aquela famosa, temida barriga. Mas, no fim das contas, se você tiver paciência, isso não atrapalha a sua experiência com a série, se você tiver um tempinho pra fazer o binge-watching, né, assistir tudo de uma vez, com certeza você não vai se arrepender. Mas é por causa desta barriga que a série apresenta no meio, né, naquele miolo, que é quando a história gira em torno de si mesmo e nada acontece, é que a gente vai dar pra esta série, Amigas Pra Sempre, quatro estrelas. Você pode assistir, você pode ficar tranquilo que é uma série que tem uma mensagem bonita, tem atrizes realmente talentosas aí fazendo esses papéis, que conseguem equilibrar o drama e a comédia de uma forma muito inteligente e praticamente intuitiva pelo que a gente percebe na interação entre elas, porque a gente acredita que essas duas personagens existem de verdade, são amigas há muito tempo, que você vê, né, se você tem amigos há longo tempo, você sabe que tem algumas coisas que só quem conhece você há muitos anos conhece os tiques, vamos dizer assim, e é uma coisa legal o que elas conseguiram fazer com esta série neste sentido. Então, a gente recomenda que você assista e depois vem aqui contar pra gente o que você achou desta série. Bom, por hoje é isso, obrigado a você que assistiu este vídeo até aqui, a gente se vê no canal Cicotons para falar mais de filmes, séries da Netflix e lançamentos do cinema também. Um abraço pra você e até logo. Tchau. 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 Tchau.